É o Begasópolis no toque do Mandela o envolvente Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma No baile tu pega pro Didi Kolombo tu joga xineca Joggar si ne, joggarsi ne, joggar signer Bailen no peca pushing en ombtu joggar si ne Joggar si ne, joggar simet Bailen no peca pushing en ombtu joggar si ne Mais lindo brinca por se de Colombo tu joga xireca Faz o sinal da peça Vai 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 Faz o sinal da peça Vai 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 Faz o sinal da peça 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 Pai, 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 pai . Obrigado.